Mesmo com a proximidade do primeiro turno das eleições, o Senado tenta manter a mobilização para votar propostas importantes, como é o caso do prazo para servidores decidirem sobre o plano de aposentadoria. Brasília, Marília Sena. O texto estende até o dia 30 de novembro o prazo para que os servidores públicos federais façam a migração para o regime de previdência complementar do Poder Executivo. O relator da medida é o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. Faltando poucos dias para o primeiro turno das eleições, os senadores também reúnem esforços para votar um projeto de lei que pode garantir o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O PLP 44 de 2022 permite que os estados e municípios possam realocar recursos que foram recebidos originalmente para combater a pandemia de Covid-19 para outros programas da saúde. Mas apesar dos esforços, ainda não há data marcada para a votação. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Os senadores da bancada do PT apresentaram uma proposta de emenda constitucional como alternativa para custear o piso da enfermagem. A PEC 22 de 2022 remaneja recursos das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, para o financiamento do piso. Segundo o PT, o texto já possui 27 assinaturas, número suficiente para começar a tramitar no Senado. O líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que a PEC não tem pacto fiscal e afirmou que o orçamento secreto vai demandar uma discussão pela sua legalidade em 2023. Nós defendemos que esses recursos sejam empregados de forma mais eficiente, mais eficaz, mais justa, se forem concentrados na valorização dos profissionais de saúde, que é uma demanda com que todo mundo concorda. A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos, como por exemplo o quadro epidemiológico ou a questão populacional, as necessidades realmente dispersas pelo Brasil. A articulação dos senadores ocorre após o Supremo Tribunal Federal suspender a lei que institui o piso salarial dos enfermeiros, por 60 dias, sob a justificativa de que não há estudos suficientes sobre seu impacto financeiro. A lei, aprovada no Congresso, foi sancionada em agosto pelo presidente da República. Obrigada. Obrigada.